Quem, 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 quem... Xala moleques muñecas, beleza? Resendível aqui. Trazão pra vocês mais um vídeo. E bom galera, nessa vez eu trouxerão pro canal mais um... Vlog. Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque vai ser uma brincadeira. Exatamente galera. E vai ser uma brincadeira muito conhecida que eu tenho certeza que vocês, meu, já brincaram ou vão brincar alguma vez na vida. então não tem como, porque é a famosa batata quente. Ai, ai, ai. Batata quente, cara. Só que hoje nós vamos mudar um pouquinho o batata quente. Então, normalmente, o batata quente, a gente fica assando, né, algum objeto, uma bola ou a batata mesmo. E aí, uma outra pessoa fica falando. Batata quente, 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 quente. Até queimou. Entendeu? a pessoa que tá fora, que no caso vai ser a produção, ela vai controlar o tempo que ela quer que a batata asse. E aí, nós vamos passando a batata, né, normalmente e tal. E aí, gente, onde a batata parar, onde a batata assar, normalmente a pessoa sai do jogo. Porém, nesse daqui a pessoa cai na piscina. Ai meu pai! Exatamente, até porque se tá quente, você tem que ir pra um lugar frio. É. Pra dar uma refrescada, né? Pra dar uma refrescada. Então, basicamente, é esse o vídeo, tá bom? Ó, quero pedir pra você deixar o seu like. 100 mil likes é a meta. 100 mil joinha, se inscreve no canal pra você não perder nada e pro canal chegar a 29 milhões. Manda aí pros seus amigos, pras suas amigas, manda pra todo mundo que você puder, tá gente? O YouTube tá meio bugado ultimamente, então, tipo assim, fiquem ligados nos horários. Exatamente. Meio dia, duas, seis, e oito. Esses são os horários de vídeo sempre. Vem pra cá, ativa o seu sininho aí pra você sempre receber as notificações. E é isso, fechou? Lembra também de seguir a gente aqui. Segue lá! Segue nas redes sociais pra você estar sabendo de tudo, ficar ligadão em tudo. E é isso. Agora, bora lá. Vamos começar então. Bora. Tira o Jocampor, Carol e Ana. Jocampor. Ah, eu ganhei. Você quer começar? Aham. Então, vamos lá. Ó, a produção tem que virar as costas aí e fechar o olho. Ah, é verdade. Então a produção vira pra lá, fecha o olho, beleza? Essa vai ficar favorecendo certas pessoas aqui. Certas pessoas aqui. Na hora que falar queimou, tipo assim, eu não posso ficar na bola sem mim. É, não. Tem que jogar pro amigo. É. E ó... Eu que vou cair daí na piscina. E um detalhe, se a bola cair e tal, é da pessoa que tá na vez. Ela tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Fechou? Então, vamos lá. 3, 2, 1, e... Valendo! Vá, 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 quente, quente, quente. Quente, 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 quente. Queimou! Não vou jogar pra mim. Ah, falou queimou, ela fez assim? Não valeu. Não valeu, não valeu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver no replay. Não manda um boi. Queimou. Queimou onde tava. Vamos dar uma olhadinha aí no replay. Bom, gente, nós analisamos aí no replay E, Carol Você estava com a bola na mão e soltou Fiz assim, jogou pra mim Eu sabia Mas vamos fazer o seguinte, galera Vamos deixar essa de teste Só pra vocês terem uma ideia de como funciona Fechou? Normalmente, então, agora a Carol Pularia na piscina Beleza? Agora, vamos lá Tá valendo, meu, muito agora Fechou? 3, 2, 1 E valendo Batata quente, quente, quente Quente, 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 quente Quente, 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 quente Quente, 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 quente Quinho, ó Meu Deus, foi do meu lado Nossa, foi do meu lado Que absurdo Cara, ele vai tomar uma geladinha Você fica fazendo gracinha assim, ó Vem aqui pra eu te empurrar, vem aqui, calma aí, ó. Pô, enfiaram ali embaixo da minha perna isso aí, velho. É, então. Não pegou, ó. É, agora vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó o óculos. Amor. Ó, a batata aqui, tem que cair com a batata quente. Eu tenho que cair com a batata quente? É, tava queimando e caiu! Aê! Nossa, respingou aqui nas costas, gelado mesmo. Agora é batata fria, 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 fria. Agora a batata deu uma esfriada ali. Esfriou a batata, hein, Jovem. Mas, enfim... Ele volta pro jogo? Vamos lá, não, o João não volta pro jogo, não. Só que eu vou fazer a batata quente, eu tô nem aí. Bom, vamos lá então, agora o João Vitor vai assumir a produção e você vai falar, fechou? Fechou. Então, vamos lá. Bora lá então, preparados? Sim! Um, olha pra lá! João Vitor, vai favorecendo o nosso cônico. É. Um, batata quente, 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 quente. Quente, 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 quente Atenção na gente, velho! Ele fica lento, aí depois ele vai rápido. Não dá pra saber o que ele quer fazer. Bom, então ficou quente pro lado da Laís. Segura aqui a batata. Batatinha! Ó, tá super quente. Então, entrou aqui! Caiu! Eu não vou, eu não vou. Vai dar sorte, vai dar sorte. Bora lá então, gente. Agora, Laís vai ser a que vai falar a batata aqui. Eu tô assumindo o forno agora. Então agora, Laís é o forno lenha. Agora, vamos lá. É um show de véio. Ah, bom. 3, 2, 1 e... Batata quente, 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 quente. Quente, quente, quente... Quente, 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 quente... Queimou! Ai, meu Deus! Volta ali que eu quero mostrar! Volta ali que eu quero mostrar! Tava na mão dela, ela te soltou em mim! Volta, volta. E não, você pegou. Você pegou. Queimou na tua mão. Quente, quente... Queimou! Vimos aqui no E-Play e a Ana Moscone realmente estava na sua mão a batata. Eu não posso me defender, né? É, eu não posso. Bom, estava lá na telinha, então agora é isso. Um, dois, três e... E você conseguiu! Nossa! Está giradinha. Como que você falou que está bom? Está girada. Você está ficando preocupada. Sai correndo ela. Está bom para sair correndo ela. Nossa! Estou ficando preocupada. A batata esfriou bastante ali. Bom, enfim. Agora, galera, nós vamos para a grande final. A Carol já era para ter ido para a piscina na primeira rodada. Mas você quer apostar que ela vai ganhar esse negócio? Ai, ai. Bom, enfim. Então, vamos lá. Eu sou boa nisso, tá bom? Eu vou falar agora, hein? Agora a Ana Moscone que vai falar. Nossa, agora ela é, juro... Nossa! Preparada? T elo. Tá, 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 quente, 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 quente! Quente, quente, quente! Quente, quente, quente! Quente, 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 quente! Quente, 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 quente... Queimou! Nossa, véi! É, foi questão de sorte demais! Que caiu a batata! A minha rica! Quente, 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 quente! Queimou! Eu fui trocar a perna dele! Se ela tivesse passado a batata, o segundo que caiu ali, eu tinha ido pra água. Mas, Carolzinha, escorregou a sua mão? Escorregou, você ficou colocando muito rápido assim, ó. É que a sua bola também é lisa. É, a batata tá molhada. A batata tava molhada. Ela tá molhada. A batata acabou assando na mão da Carol. Tá quente de novo. E agora ela ficou super quente. Então, Carolzinha. Ai, que desculpinha. Um, dois, três e... E o que eu não vou estar com calor? E aí, vem, Pedro. Eu não tô com calor, não. Só digo isso. Podia cair pela participação. Ah, claro. Eu ganho, eu consigo vencer e aí não vale nada. Bom, enfim, galera. Essa foi a brincadeira do batata quente. Gostei. Eu amei essa brincadeira. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like. 100 mil joinhas é a meta, tá? Eu acho que, cara, foi muito da hora. Vocês já brincaram disso quando você era criança? Nossa, eu brinquei muito. Eu brincava muito. Eu brincava disso. Eu brincava de passar anel. Passar anel? Passar anel, anjo. Passar anel. Passar anel é da hora, né? Que tinha que ficar com a mão pra trás, assim, né? E escolher. Lenço atrás, corre mais. Lenço atrás, corre mais. Lenço atrás. Corre mais. Lenço atrás. Corre mais. Nossa, eu lembro que eu corria nesse, velho. Eu amava lenço atrás. Eu corria muito. Eu não lembro o brinca, mas era legal. Eu tenho que pesquisar também. Mas, enfim, gente, é isso. Inscreve no canal, opção não perder nada. Ative o sininho pra receber as notificações. Fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo. Lembra de seguir a gente aqui, ó. Segue lá. Segue lá. Pra você ficar ligadão em tudo. É, mas a sua batata tá assando. A sua batata tá assando. Pelo menos ela tá assando. A de vocês já assou. Ó, tchau, ó. A de vocês já assou. Batata quente. E esfriou, na verdade. Vem ele pedir minha batata quente na hora do almoço, que eu não vou dar. Vai, chegou! Me agradece. Me agradece. Vermelho, tadinho, do nenenzinho. Mas qual a chance de se agradecer? Do nada, do nada. Eu não precisava. Pegou no meu braço e na cabeça dela. Bom, enfim. Gente, é isso. Beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau. Não saindo o vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir. Sobe de massa, sobe de top. Clica aqui, é nóis. Vai lá.